Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse evento hoje. Eu quero agradecer o convite do IRB e agradecer também o convite do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na pessoa do Conselheiro Edilberto. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Como fechamento desse bloco de palestras sobre gestão fiscal, eu vou recuperar algumas falas dos três palestrantes que me antecederam para introduzir o assunto que eu mesma trago para esse evento como uma forma de colaboração acadêmica. Então, meu nome é Ana Carla, eu sou professora da Universidade de São Paulo, no curso de Gestão de Políticas Públicas, professora de Direito, inclusive Direito Financeiro. A gente vai trabalhar o tema das novas tecnologias para o controle social da execução orçamentária. Antes de eu entrar efetivamente no controle social, eu vou recuperar no cerne da palestra dos colegas que me antecederam, alguns argumentos colocados pelo professor Marcos, pelo professor Fernando e pelo professor Rodrigo. Do professor Marcos, eu quero refrescar a ideia que ele coloca de governança. E ele aponta como participação social, transparência, respeito às regras, harmonia entre setor público e setor privado e o Estado voltado à cidadania. Ele aborda também os dez princípios das finanças públicas e dos princípios que ele citou, pelo menos sete ou se ligam à participação social ou à transparência. O professor Fernando, ele tem uma preocupação importante com o efeito dos gastos públicos no crescimento da dívida pública. Em algum momento da sua fala, ele destaca que a lei de responsabilidade fiscal, ela está sendo posta em teste agora, em situações de crise, para ver a sua real efetividade. E aponta que a transparência é um elemento essencial para que se possa saber se essa lei, de fato, traz o benefício ou não às contas públicas. Por fim, a fala do professor Rodrigo, que aborda o orçamento impositivo e que faz uma análise de como esse orçamento impositivo foi legislado no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito das capitais brasileiras. Quanto à fala do doutor Rodrigo, eu deixo uma pergunta inicial para introduzir a minha fala. Por que desejamos orçamentos impositivos? Ou por que é necessário um orçamento impositivo? Uma das hipóteses possíveis para responder essa pergunta é o fato de que não acreditamos nas instituições. Como não acreditamos nas instituições, não acreditamos na forma de gerir as instituições, nós tentamos buscar no socorrer do processo legislativo e muitas vezes do poder judiciário para fazer com que fatias de que seriam direitos ou políticas públicas ou direitos sociais sejam colocadas de forma expressa na lei e que tenham uma vinculação orçamentária. Então, quando a gente tem um movimento institucional para ampliação do orçamento impositivo, uma luz vermelha deve ser acendida. É a luz da falta de credibilidade nas instituições. E o mais grave, a falta de credibilidade no Estado. É nesse sentido que eu trago para vocês a ideia da discussão de como as novas tecnologias podem colaborar no controle social da execução orçamentária. Se cada um de nós, cidadão, se sentir empoderado, se sentir com poder, para eu mesma, você próprio, analisar uma execução orçamentária e ver que aquele dinheiro está sendo aplicado onde, eventualmente, entendemos que é o justo, onde a lei orçamentária entendeu que era o prioritário, talvez a gente não se preocupasse tanto com orçamentos impositivos. E talvez a gente não tivesse dentro do direito financeiro, e aqui eu quero trazer bem para a área do direito financeiro, um ramo que, apesar dos avanços e do que pode contribuir para a consolidação da democracia, muitas vezes nos apresenta um receituário de frases bonitas, de impacto, inspirando os direitos de todos, mas com pouca resolutividade. Onde que está a porta da resolutividade para que a gente possa fazer do direito financeiro um instrumento de prática do Estado? Um instrumento para que o Estado possa, de fato, fazer aquilo que ele deve. É nessa linha de pensamento que eu quero apresentar para vocês o tempo que vivemos. O tempo que vivemos é o tempo da transição. Que transição é essa? Quando se fala que as tecnologias mudarão a nossa vida no futuro, é uma meia-verdade e, portanto, é uma meia-mentira. As tecnologias, elas já estão mudando a nossa vida, porque elas já estão sendo implementadas. Eventualmente, nas estruturas do Estado, elas podem não estar de forma massiva ou com uma indução do Estado, mas de baixo para cima, ou seja, da sociedade para o Estado e do mercado para o Estado, elas estão acontecendo. E o Estado, então, tem duas opções. Ou ele se torna uma usina de inovação, um indutor dessa nova onda, dessa nova forma de gerir, ou ele vai ter de sucumbir a isso. Não como alguém que produz o ambiente regulatório, mas como alguém que sucumbe ao ambiente regulatório externo. Então, isso são exemplos de tirinhas. Tem o Dorinho, que é um professor da comunicação da USP, que ele gosta muito de fazer charges na tecnologia. Essas três charges mostram bastante que mundo a gente está vivendo. A primeira, que recebeu poucas curtidas e está no psiquiatra por conta disso. O segundo, que ele foi em uma concessionária virtual, falou com um vendedor virtual, pagou com a moeda virtual e ele vai mostrar o carro para o seu amigo. Isso é uma grande transformação que temos hoje na economia. Talvez o sonho dos nossos pais, quando começaram a trabalhar e pensaram em construir família, era ter a casa própria, o carro próprio e a aposentadoria. Esse era o padrão há 20 anos, 30 anos. Hoje, muitos de nós não querem o carro próprio. Já vendeu o carro e já adotou o Uber. Ele quer andar, quer ter mobilidade, mas não necessariamente quer ter um carro. Muitos de nós já se adaptam a uma nova vida, que não é baseada na economia de acumulação, mas que tem muito do acesso a, como eu acesso o serviço, seja ele de caráter público, seja ele de caráter privado. E o terceiro tem a ver com a nossa situação social. Essa charge do Dorinho até já está meio velha, porque ele está mandando visitar o site. Hoje em dia, quase ninguém entra no site. Na maioria das vezes, a gente anuncia pelo Instagram mesmo, pelo WhatsApp. Então, o rapaz aí está compartilhando as dores pelo site, está meio atrasado. Nós estamos numa economia de mudança. E eu coloquei uma só das indústrias como representação disso. A indústria automotiva é das indústrias mais poderosas do mundo. E sendo uma indústria extremamente poderosa, porque tem alta capacidade de produção, alta capacidade de geração de emprego e alta capacidade de produção de receita, ela hoje passa por uma transformação fenomenal. Então, a gente tem uma primeira etapa dela, na primeira revolução industrial, em que havia, segunda revolução industrial, em que havia essas linhas de produção dos veículos. Nós temos um modelo robotizado, completamente automatizado, onde você já não vê a figura de tantos trabalhadores, mas o carro está sendo produzido da mesma forma, para que você depois compre e coloque na sua garagem. E se você tiver mais de um carro, ótimo. Você é uma pessoa bem-sucedida, e se você vai comprar um apartamento, você pergunta quantas vagas de garagem. Não é assim? Isso tudo faz parte de um modelo econômico, um modelo econômico que está mudando. E hoje, nós temos a Volkswagen com um projeto de carro autônomo, em que você não se interessa mais em comprar. Para que você vai comprar esse carro, se você pode simplesmente alugar o serviço que ele presta? Então, hoje, a cadeia produtiva da indústria automotiva, ela está mudando completamente a sua forma de linha de produção. Ela vai se transformar em uma empresa que produz veículos de alta tecnologia, e vocês terão uma assinatura mensal, como vocês têm da Netflix, por exemplo. Se você quiser ter aquele carro permanentemente à sua disposição, ou nem isso. Você simplesmente contrata na hora que você precisar o serviço. Se isso não salta os olhos para os senhores, eu digo que isso é uma mudança fenomenal na vida das pessoas. E é uma mudança fenomenal na vida das cidades. Para que é que o Estado existe? Para tornar a nossa vida nas cidades confortável. Essa é a missão do Estado. Para tornar a nossa vida dentro da polis, dentro da estrutura política e organizacional do Estado, ou seja, das cidades, confortável. Essa é a missão do Estado. E as cidades estão em transição. Então, a segunda transição que eu destaco para vocês é as cidades estão se transformando. Nós temos dados da Organização das Nações Unidas que apontam que daqui a 2050 nós teremos uma migração ainda maior para as zonas urbanas. E dessas zonas urbanas, as cidades que já são hoje extremamente pressionadas pela quantidade de pessoas, as cidades grandes, elas serão as que mais receberão pessoas. Então, existe um movimento para que, se nada for feito, a qualidade de vida das cidades piore. E piore de forma brutal. A gente sabe, quando a qualidade de vida das pessoas piora de forma brutal, o que acontece com as instituições do Estado. Maria Antonieta, que nos conte o que acontece. A primeira revolução industrial, o movimento dos trabalhadores na Inglaterra, que nos conte o que acontece. Então, a ONU, ela fala que hoje nós já somos seres urbanos. Nós não somos seres rurais. O bicho homem, a raça humana, não é um animal rural. É um animal urbano. Até 2050, essa população mundial vai alcançar o dobro da população atual. Imaginem que eu vivo em São Paulo. Imaginem São Paulo com o dobro da população que ela tem agora. Imaginem que vocês vivem aqui na zona metropolitana de Fortaleza. Imaginem com o dobro de pessoas nessa região. 70% da população mundial deve viver nas cidades até 2050. Nós somos hoje 50% de humanos urbanos. E essa urbanização, ela terá um impacto social ainda maior nos países subdesenvolvidos e nos países em desenvolvimento, por conta da grande desigualdade que ainda existe. Se a gente parte para uma urbanização intensa, num país de primeiro mundo, com alto IDH, com grande infraestrutura urbana, com saneamento de 100% para a população, com água encanada para todos, água limpa para beber, vai haver uma pressão? Vai ter problemas de gestão? Vai. Mas imaginemos isso num país desigual e com infraestrutura aquém do desejado como nós temos. e isso não há por ser rompido. Não temos o que fazer contra esse movimento. Temos, sim, de nos antecipar a este movimento. Ainda sobre a transição, o Estado, a política e os governos também estão em transição. As democracias liberais, elas estão em crise em todo o mundo. Não é um privilégio brasileiro. Se nós observarmos notícias, não precisa ser nem acadêmicas, as notícias de jornais dos últimos 10 anos, passarmos por todos os continentes, encontraremos questões em que o Estado democrático liberal, a tripartição dos poderes, o papel do parlamento, a confiança no órgão executor está sendo posta em cheque. Esse modelo de Estado pós-revolução francesa que nós adotamos em todo o Ocidente liberal foi a última grande inovação de gestão que nós adotamos. A gente só precisa lembrar que isso aconteceu no final do século XVIII. Se tudo o que tivermos para apresentar, para solucionar os problemas que se apresentam são as respostas do final do século XVIII, não vai dar certo. E é isso que as novas tecnologias chamam a atenção. O poder se dissemina. O poder não é mais centralizado. O poder agora é em rede. Então, hierarquia, legalidade estrita e representatividade já não respondem em sua integralidade aos anseios da sociedade. Nós queremos hierarquia na execução, mas nós gostaríamos de cooperação na decisão. Nós queremos a legalidade, mas queremos a contrapartida da transparência. Nós queremos a representatividade, mas uma representatividade horizontal, aberta à interação, não uma representatividade a cada quatro anos. Esse estado analógico, que eu chamarei a partir de agora analógico, que foi a grande inovação do século XVIII e que fez o mundo se desenvolver economicamente, socialmente, culturalmente, ele agora está sendo questionado e ele precisa ser revisto. Nós temos estados analógicos e cidadãos digitais. A transparência, então, passa a ser a nova legalidade no século XXI. O que a legalidade estrita representou para a consolidação do Estado Nacional, junto com a hierarquia e a representatividade, a transparência vai representar no século XXI. Mas como resolver esses desafios que a gente não sabe nem no que é que vai dar? O que é que vai acontecer com o mundo? Não sabemos. E o cientista não trabalha com adivinhações. Ele tem de ter um mínimo de indicadores, um mínimo de evidências para ele procurar saídas. Então, que saídas nós vamos procurar? Aí a questão, como vivemos nesse momento um instante disruptivo da história da humanidade, assim como foi a transição da Idade Média para a Primeira Revolução Industrial, nós não sabemos o que ocorrerá, mas nós podemos nos munir de algumas ferramentas para que essa transição seja a mais branda possível, porque ela é inevitável. Então, o nosso método de pesquisa que busca o que fizemos no passado para resolver problemas, eventualmente não irá dar as respostas para o que a gente tem chamado de Quarta Revolução Industrial, Governo 4.0, Indústria 4.0, Cidadão 4.0. Olhar para o passado eventualmente não vai dar a resposta que estamos procurando. Nessa transição, o que é que eu estou chamando nessa fala com os senhores de novas tecnologias? Eu vou usar quatro novas tecnologias, destacar essas quatro novas tecnologias como motores de uma verdadeira revolução no Estado. Se é que a gente vai chamar essa polis que a gente vive de Estado no futuro, eu não sei que nome que a gente vai dar para ela. Mas ser do jeito que ele é hoje não será mais. Então, Big Data, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, machine learning, o blockchain e a mineração de dados. A indústria 4.0, o governo 4.0 e a cidadania 4.0 é o retrato do século XXI. Rapidamente, um pouquinho de cada um até eu chegar no governo. Big Data. Big Data é um conjunto muito grande de dados que está sendo produzido nesse instante, nesse momento, enquanto a gente fala, está sendo produzido uma quantidade de dados imensa. Como esses dados podem ajudar, podem viabilizar, podem facilitar a gestão pública ou o controle dessa gestão pública? A gente tem agora, nesse momento, a internet funcionando com o e-commerce, transmissão online de filmes, transações bancárias, manifestações políticas, serviços públicos, isso tudo e várias outras coisas. acontecendo neste momento na rede. Os computadores se tornaram baratos e, ao mesmo tempo, poderosos. O celular que os senhores têm na mão, nesse momento, é infinitamente mais poderoso do que aquele computador de mesa que nós compramos na década de 90, quando começaram a ser vendidos em massa no Brasil. O pior celular que vocês tiverem será melhor que aquele computador. Aquele mais pobrezinho é melhor do que aquele computador. e a gente tem uma capacidade não só de ser fornecedor de dados, mas a gente também tem a capacidade de fazer análise de dados. Bom, professor, eu não sei fazer isso. Como é que eu posso fazer análise de dados? Para um conjunto de dados ser efetivamente útil à gestão ou controle social, ele tem de ter volume suficiente, velocidade suficiente e variedade suficiente. No variedade, a gente pode pensar quais dados precisamos para qualificar a gestão pública. Que tipo de dados? Quais? Quem vai ser o fornecedor desse dado? Como será fornecido? Aqui é um exemplo de 2016 para 2017, de uma base de tecnologia da informação, a quantidade de operações que aconteciam na internet. eu não tenho de 2018. Mas aqui vocês já veem em 60 segundos o que fomos capazes de produzir no ano de 2016 e o que fomos capazes de produzir no ano de 2017. O salto é monstruoso. O que é que me interessa, professor, o que está sendo postado no Facebook para a política pública? Interessa muito. Interessa muito. A gente vai chegar nisso. Então, o Big Data, para que ele possa ser utilizado pelo Estado e para que nós confiemos no dado utilizado pelo Estado, ele precisa ter verdade e valor. Não basta ter um banco de dados. É necessário que esse banco de dados seja confiável. Quando você tem um banco de dados confiável, você começa a ter os caminhos para a gestão pública. E aí os senhores vão dizer, mas o que me faz confiar no desenho de uma política pública é um certificador de base que está por trás, que se chama Estado. Não vou fazer vocês levantarem a mão porque é constrangedor. Pode pensar para vocês mesmo. Quantos de vocês hoje confiam numa informação que o Estado dá? Não me contem. Só pensem. Pelos sorrisos, eu já vi que há uma baixa incidência. Houve um estudo do Banco Mundial e da OCDE o Brasil é um dos países com o menor índice de confiança no mundo. Confiança nas instituições e confiança nas outras pessoas. Nosso índice de confiança é de 6%. 6% dos cidadãos brasileiros pesquisados disseram que confiam nas instituições e nas outras pessoas. Alguma organização funciona com um índice de desconfiança deste tamanho? Não funciona. Agora vamos sair de uma organização. Uma democracia funciona quando não acreditamos nas estruturas, nas instituições? Não funciona. Ela até pode ficar ligada por uma relação de poder. Monopólio da força. Mas não uma condição de cooperação. E as cidades do futuro precisam eminentemente de cooperação. Para que os modelos de Estado saiam da verticalidade e passem à horizontalidade, a confiança e a cooperação são absolutamente essenciais. Então, o Big Data pode ser conceituado como uma abordagem de inteligência nos negócios caracterizada por 5 Vs. Volume, velocidade, variedade, verdade e valor. A partir dele você pode extrair padrões verídicos e valorosos para tomada de decisão. Essa decisão pode ser dentro de uma estrutura de empresa privada ou pode ser dentro da estrutura organizacional do Estado. Mineração de dados. Um elemento fundamental para quem trabalha com controle externo. Mineração de dados é uma técnica que se utiliza a partir de um banco de dados amplo. Então, é necessário que haja previamente o Big Data para que você tenha a possibilidade de aplicar a mineração de dados. E com a série de técnicas você vai fazer uma análise automática de dados. Pode ser do governo, da indústria, de corporação, de elementos científicos e você, a partir desse levantamento de dados, você vai encontrar padrões. E a partir dos padrões você cria um algoritmo. E esse algoritmo, ou seja, solução, quando eu falar a palavra algoritmo, é caminho para solucionar o problema, os passos que você utiliza para solucionar o problema. Quando você consegue encontrar esse algoritmo, você consegue qualificar a gestão. Então, a mineração de dados está dentro da ciência da computação e ela usa vários conhecimentos. Ela vai usar estatística, ela vai trabalhar com neurociência computacional, vai trabalhar com aprendizado de máquina, com inteligência artificial, com dados científicos. é uma técnica ampliada. Vou dar um exemplo para vocês de política pública com mineração de dados. Esse é um estudo acadêmico em que eles, com mineração de dados, através de um robozinho, eles conseguiram identificar as correlações entre idade da mãe e morte pós-termo de filho. Idade, se tinha ou não algum parto prévio. Eles fizeram análise dentro do sistema único de saúde e, através da mineração de dados dos prontuários das pacientes, eles conseguiram encontrar um padrão. Ao encontrar aquele padrão onde houve um aumento da morte neonatal, eles mudaram o protocolo do hospital no atendimento dessas gestantes. Então, é um exemplo simples de aplicação de mineração de dados a partir de um banco de dados para políticas públicas. Tem um museu europeu, eu vi ontem essa notícia, não me lembro de um museu que é, que durante dois anos com uma universidade alemã, eu acho que é um museu alemão, porque a universidade era alemã, eles fizeram um robô e com esse robô eles fizeram mineração de dados, através da mineração de dados, eles conseguiram identificar quais eram os horários de maior fluxo no museu, faixa etária, faixa de renda, sexo, tudo que eles identificaram, eles conseguiram montar um sistema de agendamento de visitas onde ninguém ficaria sem ver uma obra porque está super lotada na frente da obra. Imagine isso dentro do sistema de educação pública. Isso foi utilizado para a cultura. Imagine isso na política pública de educação, imagine isso para marcar consulta no postinho do SUS. O impacto que isso gera. a tecnologia existe? Existe. Inteligência artificial. Isso é uma frase de um professor da área de sistemas de informação da Universidade Federal do Segipto, professor Metanias Colasso, que eu gosto muito de utilizar. Ele fala, num futuro muito próximo, direta ou indiretamente, sua atividade laboral será escrever ou treinar um robô. As profissões que se mantiverem depois dessa grande transição que estamos vivendo serão profissões que terão que se adaptar a trabalhar com robôs. Ou treinando, ou trabalhando junto como centauros, essa é a expressão que se utiliza atualmente em que existe parte do conhecimento humano e parte da inteligência artificial. Centauros, isso nasceu junto com aquelas partidas de xadrez em que o computador da IBM venceu o maior xadrista do mundo. Então, se criou essa figura do centauro, é o homem e a máquina trabalhando em conjunto. Então, a inteligência artificial é uma das ciências recentes da área de sistemas de informação. Ela nasce após a Segunda Guerra Mundial e ela tem uma capacidade de uso infinita. Infinita. Desde cirurgias médicas até atividades com advogados. Eu sou advogada e hoje em dia já está se utilizando inteligência artificial tanto para atendimento ao cliente como para decisões da justiça. Alguns países já estão utilizando inteligência artificial para isso. Então, é uma revolução que acontece dentro do mercado do trabalho e de alguma forma todos nós seremos afetadas. Eu como advogada já sou afetada. Eu como professora já sou afetada. Um contador será afetado. Um economista será afetado. Um médico será afetado. Nenhuma profissão neste milênio até o final deste milênio será a mesma. nenhuma delas será a mesma. Ou elas serão extintas ou elas serão adaptadas para uma nova forma de prestação de serviço que tem a ver com a utilização concomitante da inteligência artificial. Qual que é a finalidade da inteligência artificial? Ela quer fazer com que computadores pensem ou se comportem de forma inteligente. Quem que alimenta inicialmente essa inteligência artificial? Nós humanos através de um problema de uma linha de solução e de um algoritmo. Nós alimentamos essa inteligência artificial. Mas esses computadores têm alcançado um nível tal de desenvolvimento que eles estão aprendendo a aprender. Então muitos computadores dotados ou robôs dotados de inteligência artificial também são dotados da chamada machine learning que é a capacidade de aprender com seus próprios erros. e isso amplia as possibilidades da ação da inteligência artificial. Como é que isso vai para os governos? O FMI não está dormindo e já tem feito estudo sobre o impacto da inteligência artificial nos países. E ele fez um estudo muito interessante e eu trago alguns achados desse estudo. Especificamente nas relações do Estado com a cidadania ele aponta que existe quatro áreas de importância da inteligência artificial. primeiro a governança é o primeiro grande impacto na estrutura do Estado. Então a fonte dos dados a privacidade o consentimento informado antes de basear a análise ou aconselhamento sobre políticas baseadas no Big Data ou nos algoritmos usados para gerar descobertas. Como vamos regular os dados na era da informação? Aqui o Brasil já tem uma lei de regulação de dados pessoais a comunidade europeia recentemente aprovou uma norma mas há mais lacunas no processo de legislação desse tema do que de fato proteções. Inevitável isso é como fazer isso de uma forma que dê segurança tanto aos governos quanto aos cidadãos. O Big Data ou seja os bancos de dados eles são dinâmicos heterogêneos e se originam em vários setores nem sempre controláveis. Como vamos dar a certificação de valor e verdade que necessitamos para que a gente pense em uma política pública? Essa é uma preocupação do Fundo Monetário Internacional. Mercados de trabalho os mercados de trabalho serão completamente alterados. A gente hoje tem um problema objetivo no Brasil que são 13 milhões de brasileiros que saíram do mercado de trabalho devido a uma crise e todos os governos que estão todos os candidatos a um processo eleitoral falam em retomar obras e retomar o emprego dessas pessoas. De fato há um movimento mundial que independe da vontade dos governos que apontam que o mercado de trabalho cada vez mais expulsará pessoas nos seus postos. Então como vamos ter o impacto disso na previdência pública que já está deficitária e nós temos problemas graves tanto na municipal quanto na estadual aqueles que optaram pelos regimes locais quanto na previdência federal. Como que isso vai funcionar? Então tem implicações na educação na aposentadoria e na assistência social. Muitos que poderiam estar no mercado de trabalho migrarão como clientes da assistência social. Não necessariamente porque não querem trabalhar mas porque o mercado está em transição e não terão condição de se readaptar a esse novo mercado. As populações estão envelhecendo a previdência também terá o seu impacto. Impostos. Nosso painel é de gestão fiscal. Como que a inteligência artificial afeta os impostos? Ou seja, receita pública. nós temos um problema de dívida pública grave nos estados e nos municípios e no governo federal. Essa fase de transição como que ela nos leva a uma questão tributária importante? O mercado de trabalho está extinguindo rapidamente impostos. A tributação basicamente no mundo ela se concentra na renda dos trabalhadores e na receita das empresas e os estudos do Banco Mundial apontam que no mundo essa tributação está sendo cada vez menor porque está havendo várias operações que não passam pelos métodos tradicionais de captura do fato impositivo. Certamente vocês têm um grupo de... Alguém aqui faz parte de um grupo de WhatsApp que vende e compra coisas que não quer mais. Aquele grupo de desapego a mulherada adora. Grupo de desapego. Vocês já imaginaram nesse momento quanto de circulação econômica há um grupo daquele de desapego que está passando fora da estrutura do Estado e que está fazendo com que empresas não vendam e o Estado só tem hoje pelo modelo atual de administração tributária como captar as operações que acontecem no modo formal em que houve uma compra uma venda e uma circulação do bem. E essa economia que a gente chama de economia colaborativa enquanto o bem simplesmente não saiu por um meio de transporte de lugar nenhum para coisa nenhuma. Você foi passar o seu final de semana no Rio de Janeiro e você num desses WhatsApps ou aplicativos você trocou três dias num apartamento em Copacabana por um mês de aula de inglês pela internet. Como é que o Estado tributa essa operação? Eu vou contar um segredo para vocês hoje a gente não tem noção da economia do montante da economia virtual que está fora e você fala não professora mas o Estado na hora que você compra lá no site da Amazon o Estado tributa mas o site da Amazon é o modelo antigo numa plataforma nova alguém produziu um serviço ou um bem alguém montou um site vendeu aquele bem alguém transportou por via virtual ou por via física e alguém recebeu o Estado consegue pegar essa operação mas há milhares de outras que o Estado hoje já não consegue e com a diminuição desses postos de trabalho e a diminuição desse processo produtivo o modelo tradicional de administração tributária não será capaz de arrecadar o suficiente nem para a demanda que temos hoje imagine para a demanda que se apresenta então eu desconheço empresários miliardários que sejam beneméritos geralmente eles começam a ser beneméritos depois que eles ficaram miliardários não sei se a consciência ou o que acontece eles criam fundações do bilhões de dólares pela causa dos gatinhos do facebook enfim o Bill Gates e outros das grandes empresas de tecnologia estão atuando ativamente na ONU para que seja deliberado um imposto a ser cobrado sobre robôs e a criação de uma renda bolsa tecnologia mundial o Zuckerberg está na bolsa tecnologia mundial e o Bill Gates está na tributação sobre robôs porque está claro que o modelo atual tributário ele tem dias contados equidade social chegamos num ponto relevante com impacto direto no orçamento e na dívida pública a tomada de decisão por computador deve estar aberta ao escrutínio e à inspeção e não deve ser simplesmente versões automatizadas de modelos mentais que incorporam legados de desigualdade social o robô da Google quando ele entrou na primeira fase de treinamento ele foi para quando ele foi testado rapidamente ele foi tirado do ar porque em poucos dias de operação ele tinha aprendido a ser racista e sexista porque ele aprende com as interações humanas então a coisa ficou feia eles tiraram o robô para alterar o algoritmo para que ele não fosse capaz de replicar esse tipo de interação então a gente tem de ter cuidado porque as novas tecnologias elas não são uma panaceia não é o remédio que resolve os problemas de todo mundo mas elas são absolutamente essenciais para qualificar a relação do estado com o cidadão então a inteligência artificial ela gera muitos métodos e o grande problema é quando ele se torna impermeável à análise externa ao escrutínio quando ele não pode ser auditado a inteligência artificial assim como a mineração de dados envolve uma série de conhecimentos não é uma área que envolva simplesmente sistemas de informação matemática e física ela inclui uma série de sistemas inclusive ligados a filosofia engenharia biologia e psicologia porque é uma máquina interagindo com o ser humano robôs um robô ele pode ou não ser dotado de inteligência artificial aquele robô que eu mostrei para vocês que estava produzindo um carro ele pode ou não ter inteligência artificial ele simplesmente pode ser um equipamento de repetir um movimento para fazer um determinado processo ou ele pode pensar quando ele pensa ele tem inteligência artificial conectada a vantagem da utilização dos robôs disponibilidade escalabilidade automação e aumento de produtividade personalização os robôs não precisam ser só físicos aquele que você enxerga com aquele braço você pode criar um robô como um programa de internet por exemplo para analisar quantas licitações uma determinada empresa ganhou naquele ano em que municípios ela ganhou quanto foi que cada licitação daquela rendeu essa empresa você pode fazer isso através de um robô e o futuro dos órgãos de investigação certamente será esse a auditoria o papel do auditor vai ser o papel de trabalhar junto com a inteligência artificial esse é o mais importante de todos porque é que temos um estado e segundo lá a teoria política original entregamos parte da nossa liberdade parte do que produzimos em riquezas porque nós entregamos isso para o estado porque houve o tal do pacto e no que é que inclui esse pacto você me dá segurança você certifica que as relações comerciais societárias civis que eu vou travar com as outras pessoas você será o órgão certificador de que elas são verídicas verdadeiras e que ocorreram você me dará serviços públicos e você terá o monopólio da força em troca disso eu te dou parte das minhas liberdades e eu te dou parte daquilo que eu produzo em riquezas para que isso seja esse casamento seja longevo vocês precisam receber a parte de vocês eventualmente as pessoas estão um pouco insatisfeitas com a parte que lhe cabe mas nem sempre nós também entregamos a nossa parte principalmente da tributação quem nunca todos nós aqui pagamos a tributação integral de tudo aquilo que fazemos e deveríamos quando o estado não consegue nos alcançar a gente dá aquele suspiro aliviado e fala esse é limpo existe até a palavra o limpo é um sujo na verdade esse dinheiro é limpo ninguém tirou é limpo não ele não é limpo ele é sujo tem um pedaço aí que não é seu e que está com você ah professora mas eu não tenho a menor dor de consciência porque o estado também rouba e não me dá o que eu preciso lembra que eu comecei a nossa fala falando sobre confiança como base das democracias e que quem tem confiança no estado não precisa de orçamento impositivo basta negociar no parlamento as áreas de prioridade e fiscalizar que elas estão sendo utilizadas adequadamente a gente entra num ciclo vicioso em que a desconfiança gera o excesso legislativo então o blockchain hoje em dia é uma tecnologia que eu vou contar pra vocês essa sim vai mudar o mundo o blockchain é a mesma tecnologia que se criou a criptomoeda o bitcoin e o que é que faz o blockchain mudar o mundo em tudo que vocês pensarem vamos falar de governo vamos falar de orçamento vamos falar de Estônia a Estônia é um pequeno país no leste europeu que resolveu transformar o seu estado num estado digital ao transformar o seu estado num estado digital ele fechou guichês ele baixou ao mínimo possível as estratégias de burocracia ele baixou ao mínimo possível a base impositiva em tributária mas ele aumentou ao máximo possível a incidência tributária professor o que é que eles fizeram contrataram uma super receita e fizeram um concurso com 60 mil auditores pra ficar olhando o que todo mundo faz não eles inventaram e adotaram o blockchain no governo e o que é que é esse danadinho do blockchain vou logo avisando que eu não sou da área de tecnologia eu sou uma advogada que admira a tecnologia então explicações mais elaboradas os senhores vão precisar perguntar pra quem é da área de tecnologia o blockchain é uma tecnologia usada pra verificar transações dentro de moedas digitais esse foi o nascimento dela tá embora seja possível digitalizar codificar e inserir praticamente qualquer documento no blockchain vocês sabem que o blockchain acaba com todos os cartórios do Brasil porque é que existe um cartório precisa de alguém com fé pública que diga que aquilo é aquilo mesmo e se milhares de pessoas no mundo através de um sistema disser que aquilo é aquilo mesmo eu preciso da estrutura do cartório do concurso do cartório da taxa do cartório Deus me perdoe se tiver alguém aqui da área a Estônia acabou com a cultura cartorial só tem duas coisas que se faz no cartório na Estônia com um jeito muito simplificado casar e transmitir um imóvel só mais nada por enquanto enquanto a gente não tem uma inteligência artificial que olha pro seu rosto na hora que você diz o sim e ela tem certeza que você não tá dizendo coagida com raiva com ódio que não queria no dia que inventar essa inteligência e não estar longe talvez nem o casamento aconteça no cartório e a Estônia ainda é um país com base religiosa muito grande então o casamento tem também um critério não só civil existe ainda um outro critério aí você vai dizer professora a Estônia é um país tão pequenininho porque é que eles resolveram fazer isso se vocês fossem vizinhos da Rússia tivesse passado grande parte da sua vida invadido no seu território pela Rússia e o tempo todo a Rússia ameaçando fazê-lo de novo ou você se renderia a Rússia ou você tentaria revolucionar e foi o que a Estônia fez e hoje ela tá exportando essa tecnologia pro mundo inteiro qualquer um dos senhores que queira abrir uma empresa dentro de uma semana na comunidade europeia abre sabe como? se tornando um cidadão fiscal da Estônia é só entrar no site você preenche um formulário e você fala pro governo da Estônia que você quer ser um cidadão fiscal não é um cidadão civil um cidadão fiscal o governo vai te dar um pendrive com uma identificação que todo cidadão estoniano tem e você consegue através do seu computador aqui no Brasil criar a sua empresa contratar funcionários pagar seus impostos e operar como uma empresa tudo de forma simples e rápida o governo da Estônia ao se transformar num governo digital ameaçou algo que é elementar no estado liberal pós evolução francesa a noção de nacionalidade eu preciso ter nacionalidade eu preciso ter soberania eu preciso ter língua eu preciso ter território eu preciso ter aquele monte de coisa a Estônia falou ok eu tenho isso tudo mas eu quero que qualquer um do mundo que queira ser um cidadão fiscal meu queira investir aqui o fácil eu não tenho problema com isso porque agora eu tenho um elemento seguro transparente e auditável para saber se aquelas operações ocorreram ou não eu não vou entrar nos detalhes do modelo porque eu já recebi cartão amarelo falei para vocês do futuro do trabalho futuro do trabalho implicará em alteração importante dentro das estruturas do estado a burocracia estatal será diferente assim como o trabalho no mercado será diferente recomendo que vocês leiam esse texto é o primeiro que tratou desse assunto os dados estão desatualizados mas ele é muito interessante em termos de argumento é um texto que foi feito pela universidade de Oxford profissões do futuro designer de robô doméstico designer de trajetória de aprendizagem mediador de conflito social linguista digital consultor de segurança de perfil social isso são profissões que seus filhos certamente seguirão outras que ainda não existem e os senhores passarão ainda por alguma profissão ainda nesse período de vida considerando os dados do IBGE que viveremos até os 75 anos a economia saímos da economia da escassez para a economia colaborativa ao sairmos da economia da escassez para a colaborativa a gente vai ter de mudar o estado que foi montado no direito tributário e financeiro para apreender as relações da economia da escassez para um estado que apreende da economia colaborativa sabe esse grupo de desapego que você tem que você pega o sapato lá da Chanel você compra usado mas está lá bonitão se o país adota o modelo de blockchain todas as transações públicas ou privadas são validadas no sistema sendo validadas no sistema elas recebem quando cabível a tributação quando não cabível a isenção então essas operações podem ser captadas desde que haja essa estrutura a economia da escassez acúmulo ela vai ceder lugar para a economia da colaboração ter o bem transita para viver uma experiência ou para usufruir de um serviço aquelas teorias clássicas que estudamos sobre o modo de produção capitalista de alguma forma elas estão em baixa a transição o fim da burocracia eu achei essa definição espetacular é um documento do BID burocracia não no sentido de corpo técnico mas naquele sentido ruim nossa missão converteu fácil no difícil por meio do inútil essa é a definição de burocracia então esse modelo de burocracia de cabines lento ele está com os dias contados recomendo aos senhores a leitura desse texto que está na internet livre chama o fim do trâmite eterno o fim do trâmite eterno que é um estudo espetacular que vai comparar o Brasil com outros países da América Latina a concentração do Estado em pessoas e papel deverá transitar para os modelos de inteligência artificial e do autosserviço com o autosserviço vem a avaliação e aí você tem uma ampliação de controle os trâmites pessoais que é a burocracia clássica porque que ela é pior precisa de alta complexidade regulatória pouca coordenação e colaboração institucional e altos níveis de desconfiança o trâmite digital quais são os problemas ele tem de ter a disponibilidade do cidadão para interagir a capacidade do usuário ou seja uma educação digital e ele pode também estar vinculado eventualmente a más experiências pregressas que aquilo gera uma indisposição do cidadão os trâmites digitais eles são mais rápidos mais baratos e limita a corrupção se estamos tão preocupados com a qualidade do gasto com o dinheiro público ser gasto efetivamente naquilo que ele deve ser gasto transformar o país numa democracia digital seria um grande passo para que a gente qualificasse esse gasto quais são os problemas num país desigual como o nosso pessoas ricas ou altamente capacitadas teriam mais acesso existe problemas de conectividade no país existem muitos analfabetos digitais e analfabetos efetivos a gente precisa de um sistema de identificação segura essa tecnologia já existe e a segurança dos dados estatais quais são as lições que a Estônia o Chile o México e o Uruguai traz para a burocracia para qualificar o gasto público promover a mudança de paradigma que oriente o Estado para o cidadão empoderar entidades gestoras com competências e recursos para fazer essa transição simplificar processos tornar um Estado digital não é digitalizar um processo que é irracional você primeiro revê o fluxo e depois você torna o Estado digital digitalizar um fluxo que não faz o menor sentido não é o que nós estamos pregando aqui e incorporar a participação cidadã no processo o controle social é a base da república todo poder emana do povo está lá na constituição é fundamento da constituição e é fundamento da legislação do controle do Estado como também é fundamento da legislação de transparência a gente tratar a ideia de participação social como uma bondade do Estado ou como uma sensibilidade do gestor não é uma tratativa séria quando a gente está falando nem de república nem de democracia o Estado então tem de se transformar em uma usina de inovação tem de adotar os dados abertos e a transparência ativa nós alcançamos o primeiro passo legislação de dados abertos mas nós não temos transparência ativa ainda não é necessário dar esse segundo passo representação aos órgãos de controle da administração tende a ser relevante só para a etapa punitiva nesse novo modelo não para a etapa de diagnóstico o diagnóstico ele é social também cria-se uma cidadania digital uma gestão inteligente um cidadão inteligente uma cidade inteligente e um governo inteligente para que é que nós controlamos ou para um controle punitivo ou para um controle preventivo ou para um controle de qualificação quando falamos de democracias digitais e de um efetivo uso do orçamento público de forma responsável nós temos que entender ao controle da qualidade não basta gastar o dinheiro tem que ser gasto bem no melhor lugar e a gente só faz isso se a gente tem elementos meios técnicas da tecnologia da informação para essa garantia como é então que podemos qualificar essa participação social o tema era a qualificação social do gasto orçamentário eu tenho de empoderar o cidadão só para qualificar só para que ele tenha participação do gasto orçamentário eu tenho de empoderar o cidadão na agenda eu tenho de empoderar o cidadão no desenho da política pública eu tenho de empoderar no controle da execução atuando em rede dessa forma eu tenho o diagnóstico e o controle feito entre os órgãos institucionais e a cidadania querem exemplos podem entrar nesse site appcivico.com lá vocês vão encontrar vários aplicativos hoje que os cidadãos fazem controle ou de execução orçamentária ou de metas orçamentárias já temos vários aplicativos vigentes e como que essas pessoas chegaram a isso através dos bancos de dados big data e transparência essa é a chave para a cidadania essa é a chave então nós já temos hoje vários aplicativos em que você pode fazer um acompanhamento da execução o estado pode ser agente promotor usina ou ele vai ser devorado por isso a roda do tempo ela é emplacável o parlamento e o executivo brasileiros vão se antecipar essa é a grande pergunta o movimento vai vir da sociedade para o estado ou o estado vai assumir esse papel porque ele terá de se render a essa questão inexorável caminhos para a nova gestão do executivo e do legislativo regulação e criação da identidade digital única para o país inteiro simplificação dos fluxos e governo e democracia simplificação tributária moeda digital e bancos de dados transacional público e privado único esse é o caminho para que a gente consiga ampliar arrecadação controlar o gasto de forma qualificada e sair da ideia da dívida pública para a ideia do estado social tão falado na nossa constituição eu agradeço essa oportunidade agradeço a paciência de vocês e espero que a gente possa conversar mais vezes dos próximos passos quando o governo já tiver adotado muitas dessas coisas eu espero estar aqui com vocês para a gente pegar o próximo desafio muito obrigada e uma boa noite agradeço